e fala pessoal tudo bem com vocês espero que sim então no vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui um nó rápido e para vocês não perderem tempo na hora de trocar em sua isca na hora de colocar uma isca quando vocês de repente perderam ok esse nó é é para isca artificial que não exige esse lacinho né para isso que ficar livre lá na superfície da água na hora que vocês estiverem dando aquele toque recolhendo né porque esse laço aqui em isca de superfície é essencial para que sua isca trabalhe livremente na superfície da água obedecendo cada toque que vocês derem ok mas esse nó que eu vou demonstrar aqui é pra isca tipo frog que é o sapinho isca de meia água que não tem tanta necessidade da isca ficar tão livre lá para vocês virem recolhendo ok então vocês vão colocar a linha no olhar do anjo da isca artificial bom formar esse laço aqui ó certo formando lá só o meu laço e aqui nós não vamos colocar a mão na isca do jeito que está aqui nós vamos só enrolar aqui ó dando essas voltas ok e vai formar um lacinho do lado de cá vamos pegar a ponta que está do outro lado e passar por dentro desse lacinho e puxar antes aqui de finalizar nós vamos lubrificar agora sim nós vamos puxar até o olhal da isca e apertar já está pronto o seu nó ok eu vou fazer agora um pouco mais rápido que é para vocês verem a eficiência de fazer esse 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 nó ok vou fazer novamente então olha introduzir fiz a volta passei algumas vezes por cima formando formando o lacinho passei por dentro puxei a ponta estiquei e lubrifiquei e arrochei o nó cortei o excesso e olha já está pronto seu nó certo esse é um nó muito rápido pessoal e de uma maneira bem simples de fazer e tem a mesma eficiência de qualquer outro nó aqui estou mostrando só a praticidade para vocês fazerem rápido porque a gente fica na hora da pescaria com aquela adrenalina né como tá pegando peixe e vocês querem trocar fazer o nó logo para para jogar de novo lá na água então bom e esse é um tipo de de nó muito rápido e prático para vocês fazerem ok agora vou explicar aqui um outro nó de repente faz de conta que vocês vão precisar de um nó para colocar no sistema aí da montagem da sua vara que exige fazer esse nó cego aqui ó vocês vão geralmente a gente faz o laço e passa a ponta várias vezes aqui por dentro para formar um nó mais grosso né geralmente a gente faz assim né para fazer o o nó então aqui nós vamos fazer o mesmo nó só que de uma outra forma ó vamos pegar a ponta vamos dobrar aqui ó formando esse laço correto agora vamos pegar os dois dedos vamos enrolar aqui dando algumas voltas o dedão nós vamos passar por dentro do laço aqui e pegar a linha principal e vamos passar a ponta aqui aqui para trás aqui formando o mesmo o mesmo nó de uma maneira mais rápido e pessoal desculpem aí o barulho do cachorro tá eles nunca lá tem que sempre quando eu vou fazer um vídeo eles começam a latir mas foquem aqui que é o principal né vou fazer mais uma vez tá da maneira mais rápida para vocês verem que é possível fazer o o laço esse nó de maneira rápida e aí ó pronto ok essa esses nós rápidos aqui pessoal de para vocês fazerem é bom para vocês como eu digo para vocês não perderem tempo lá na hora da da pescaria né quanto menos tempo a gente perder mais chance a gente tente capturar algum peixe principalmente quando os peixes estão atacando né ok agora aqui eu vou explicar um outro um outro nó para se fazer pessoal vou dar um exemplo aqui faz de conta que vocês vão montar um sistema e vocês definiram aonde vai ficar o anzol a distância né e vocês não querem que o anzol fique nem para cima e nem mais para baixo exatamente naquela distância que vocês definiram qual o nó que nós vamos usar nós vamos colocar a linha aqui depois de ter definido a distância do anzol correto vamos fazer essa volta aqui ó formando esse laço essa ponta aqui ó ela tem que ficar aqui curta porque se ficar muito comprida assim vai atrapalhar na hora de fazer o nó então a gente deixa aqui vamos passar a linha da do laço aqui por cima e vamos vindo por para trás né nós temos que fazer essas voltas vindo para trás que é onde vai ficar mais bem feitinho o nó no corpo do anzol correto vou passar mais uma vez pronto aqui nós seguramos com o dedo e puxamos essa ponta certo vou pegar usar a boca aqui puxei ó na hora de vocês finalizarem o o nó o anzol não vai ficar nem para cima nem mais para baixo da distância que vocês definiram eu vou fazer novamente esse nó no anzol eu vou fazer um nó para cima do anzol para vocês verem que não vai sair da distância para vocês entenderem o que eu quero dizer tem nós pessoal que a gente faz e na hora de definir na hora de complementar o nó o anzol fica muito distante da onde vocês marcaram né então eu vou dar um nó aqui só para vocês verem que não vai sair da medida né aí a praticidade eu vou fazer o próprio nó que eu acabei de explicar para vocês certo só para vocês terem a noção então aqui eu vou ó do nó ó eu vou marcar aqui quatro dedos ó eu vou deixar o anzol aqui ó nessa distância ó quatro dedos ok vou colocar o anzol eu vou fazer um nó naquele nó que que vai ficar fora da distância para vocês verem que eu estou falando tá pessoal para vocês verem que tem sentido que eu estou falando vou dar aqui as voltas né comum que a gente dá observe que esse nó vai ficar para mais distante da onde eu quero vou introduzir aqui no laço vou apertar já saiu já da posição que eu quero aqui ó para vocês verem que esse nó aqui ele fica muito distante da onde eu marquei ó aqui lembra que eu marquei quatro dedos ó aqui está o nó olha lá o anzol onde ficou mais quatro dedos então ele correu já não ficando do meu agrado ok então aqui eu vou fazer o nó o nó que se que o nó que o anzol não corre vou fazer o o nó para marcar para vocês verem né aonde vai ficar o o anzol vou cortar aqui o anzol e vamos lá agora sim vou marcar aqui quatro dedos ok que é onde eu quero deixar o meu anzol vou introduzir o anzol ali no olhar do anzol e agora aqui pessoal ó tem pessoas que já conhecem esse 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 nó mas nunca ninguém explicou dessa forma aqui para que o seu anzol não saia da distância que vocês determinaram nós vamos fazer esse laço ok e vamos passar a linha aqui ó por cima a mesma distância que vocês definiram a distância o anzol é onde ele vai ficar apertei aqui puxei e ó deixa eu cortar o excesso aqui para vocês verem que eu não o nó não correu aí pessoal o anzol e os quatro dedos certo esse nó aqui pessoal é ele é muito muito eficiente né porque tem sistema que a gente faz e a gente quer que o anzol fique exatamente naquela distância então vamos usar esse esse nó vou explicar mais uma vez depois que a gente definiu a distância fazemos esse laço e vamos dar a volta com o próprio laço em cima do do anzol envolvendo o anzol né a haste do anzol depois que fez foi feito a gente vai puxar a ponta aqui e acomodamos o o nó próximo do olhar do anzol e está feito lembrando pessoal que são apenas dicas tá é usa quem quer né quem quiser ter mais cartas na mangas para quando for usar na hora da pescaria né então vocês aprendam esse tipo de dicas aí que a gente dá aqui no canal ok pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tenham entendido o meu raciocínio e boas pescarias fiquem todos com Deus até o próximo vídeo